Música Hoje a gente vai apresentar um jogo de beisebol pra você. O estádio de anjos fica aqui no Bronx. E é um programa impertível. Pra gente conhecer qual é a zona maior. Música 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 Olhem! Mas os comandos estão cheios de gente fazendo bombas, comer, se divertindo, enfim. Essa aqui é a loja oficial. O Young's Stadium aqui no Bronx é a casa do Young's, que é o time de beisebol da cidade. E eu estou aqui dentro para mostrar para você o que acontece num jogo. A entrada é maravilhosa e a infraestrutura é insuperável. O jogo é composto de dois times com nove jogadores em cada time. E claro que o objetivo é marcar pontos. São nove innings que compõem o jogo. E claro, ganha quem fizer mais rom runs. E quando você está no estádio, você tem que ficar sempre alerta. Porque dependendo do lugar, você tem o perigo de receber bastões ou bola. E a boa notícia é que o Young's ganhou o jogo contra o Cleveland Indians e a nossa Havaiana fechando o show. Música 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 Música